Alô, bom dia, estamos de volta nesta terça-feira, dia 1º de outubro de 2024, sejam todos bem-vindos. E começo logo perguntando aos queridos amigos, quantas pernas tem uma aranha? Se você não sabe a resposta, espere até o final deste vídeo. Bem, no final do vídeo também mandarei alguns abracitos, mas quero começar mandando um especialíssimo abracito para o meu querido amigo Ale Machado, do canal Ale Machado Oficial. Ale Machado, no dia 27, completou mais uma primaverinha, então vai aqui o meu super abraço ao querido amigo Ale Machado. Nós faremos uma live, provavelmente na semana que vem, sobre os acontecimentos geopolíticos. Aliás, eu aconselho os amigos do canal, que não conhecem o Ale Machado, que procurem o canal Ale Machado Oficial, para entender tudo o que está acontecendo no âmbito geopolítico, pela clave das profecias. O Ale Machado faz um trabalho gigantesco, colocando em perspectiva os acontecimentos do momento, junto com as profecias da linha profética mariana e as profecias bíblicas. Naturalmente, vale muito a pena conhecer o canal Ale Machado Oficial. Bem, meus queridos amigos, os veículos de comunicação mais importantes estão dando com destaque a invasão de Israel ao Líbano, a entrada de Israel por terra ao Líbano. Mas eu vou logo dizendo que não se trata de uma ação espetacular, como aconteceu, por exemplo, em relação à Ucrânia, com centenas e centenas de tanques russos entrando na Ucrânia imediatamente. Sim, de fato, Israel está em algumas áreas dentro do Líbano com suas tropas terrestres. Mas essas tropas, em pequenos números, se concentram na fronteira sul, buscando os famosos túneis do Hezbollah, de quem eu já falei em vídeos anteriores aqui neste canal. São incursões reguladas, segundo as forças de defesa de Israel. São pequenas incursões controladas. Bem, só que, claro, tecnicamente podemos dizer, sim, que Israel entrou no Líbano com suas tropas. A questão aqui é saber até que ponto esta incursão será controlada. Ontem, o Wall Street Journal dava com destaque que Israel pretendia, sim, fazer uma grande incursão ao Líbano com suas tropas. Mas foi, até o momento, impedida em boa parte por Estados Unidos e França, que fazem muita pressão sobre o gabinete de Netanyahu para que este não entre com tropas no Líbano para não escalar a guerra. Mas Israel, independentemente dos apelos e da pressão de Biden, acabou sim colocando tropas em pequenos números na fronteira sul. Essas tropas poderiam, eventualmente, serem muito maiores. Isso na medida em que Israel desvincular-se dessa pressão dos Estados Unidos e também da França. Mas, em todo caso, os ataques aéreos continuam e são pesados. Sobre os ataques aéreos, no domingo, Israel realizou uma ação espetacular em quatro frentes diferentes de combate. Uma no próprio Líbano, outra na Síria, outra contra o Hamas, no sul, e, finalmente, um ataque forte, um ataque pesado à infraestrutura do Iêmen, dos rultis do Iêmen. Jatos israelenses voaram 1.800 quilômetros, foram reabastecidos no ar, fizeram um forte ataque a vários pontos dos rultis do Iêmen, como usinas elétricas, um porto e também usina de petróleo, e retornaram. Bem, o ataque ao Iêmen foi também um forte aviso ao Irã. Já que Israel conseguiu dar um passo tão grande, voar 1.800 quilômetros e realizar um pesado ataque, isso poderia, eventualmente, ser feito em relação ao Irã. 1.800 quilômetros de voos partindo de Israel atingiriam, poderiam atingir tranquilamente o coração do Irã, como mostra aí essa projeção no Google Earth. Bem, seja como for, o recado foi dado. Mas a questão é essa. Israel abriu várias frentes de combate, dizendo que não há limites para a defesa de Israel, não há limites para a sobrevivência de Israel. Se os passos precisarem ser longos, serão dados. Esse foi o recado. Outra informação que merece de saque foi uma publicação do Financial Times no domingo. Segundo o Financial Times, o Serviço Secreto de Israel colheu informações muito importantes sobre membros, a alta hierarquia do Hezbollah, em contato com militares sírios e russos. E aqui é preciso fazer um parênteses. O Hezbollah ajudou a Síria, ajudou Bachar al-Assad a manter-se no poder desde o início da guerra civil. Isso fez com que o Hezbollah, segundo o Financial Times, se expusesse. Os militares, ou melhor, as tropas do Hezbollah, ajudando a Síria, teve que trocar muitas informações com soldados sírios e também soldados russos, que estão na Síria há muito tempo para defender o governo de Bachar al-Assad. E aí, então, entram os braços, os mecanismos do Serviço Secreto de Israel. Segundo o Financial Times, o Serviço Secreto, em contato com militares, tanto sírios quanto russos, teve acesso a essas informações importantes sobre membros do Hezbollah. Há aqui, segundo o Financial Times, uma lacuna aberta pela corrupção. Provavelmente o Serviço Secreto, infiltrado nas tropas sírias e russas, acabou, talvez, à custa de, sim, molhar a mão propina, tendo informações importantes sobre membros do Hezbollah. Há, ato contínuo, criou um enorme banco de dados e também buscou apoio de alta tecnologia, como imagens de satélite, mas, sobretudo, conseguiu rastrear celulares dos membros do Hezbollah e também de suas esposas, seus cônjuges. Colocou-se também, segundo o Financial Times, escuta nos celulares dos membros do Hezbollah. E quando a operação espetacular da semana passada, quando vários aparelhos eletrônicos explodiram, pôde-se perceber, sim, que ali também estava a mão do Serviço Secreto, colhendo informações ainda mais precisas sobre os membros do Hezbollah. Fica aqui como curiosidade. É possível, segundo o Financial Times, que militares sírios e russos que estão na Síria tenham passado informações ao Serviço Secreto, à custa de alguma propina. Fica como curiosidade. Muito bem, em relação ao que aconteceu desde domingo, como disse, Israel abriu quatro frentes de combate. Os meios de comunicação disseram que as forças de defesa de Israel, em uma declaração, confirmaram que dezenas de aviões da Força Aérea Israelense, incluindo caças, aeronaves de reabastecimento aéreo e aviões de reconhecimento, atingiram alvos militares pertencentes às forças houthis no Iêmen. Os alvos incluíam usinas de energia e um porto marítimo usado para exportação de petróleo, mas que os houthis usavam também para transferir armas iranianas. A IDF diz que o ataque interrompeu o fornecimento de combustível pelo porto marítimo e deve impactar severamente as capacidades militares dos houthis. Desta vez, miramos no gargalo dos houthis, disseram os militares israelenses. Eles acrescentaram também que os danos à infraestrutura houthi levariam tempo para serem reparados. As forças de defesa de Israel e são determinadas a continuar operando a qualquer distância, perto ou longe, contra todas as ameaças aos cidadãos israelenses, concluiu a declaração da IDF. Altos funcionários disseram à Inet.com que o ataque ao Iêmen ocorreu em uma resposta ao disparo de mísseis houthis contra Tel Aviv no sábado. O ataque também teve como objetivo dissuadir o Irã de retalhar o assassinato do líder do Hezbollah, Nassan Azalá. Também as forças de defesa de Israel lançaram ataques aéreos extensivos a alvos no Líbano, já no domingo, Gaza e também Síria, abrindo quatro frentes de combate, incluindo, claro, a capital libanesa, Beirute. Os ataques teriam como alvos locais em Homs, oeste da Síria e áreas próximas a Damasco. A mensagem para o Irã era clara, dizem os militares. Podemos atacar com força em longas distâncias. Os militares também confirmaram ataques direcionados a autoridades do Hezbollah no bairro de Daie, em Beirute, incluindo um comandante sênior da unidade 1600, responsável pela produção de materiais de foguetes e mísseis e também, vejam só, tráfico de entorpecente. Então, foi mais aí uma liderança do Hezbollah a ser eliminada por Israel. Em Gaza, a IDF disse que tinha como alvo um centro de comando do Hamas, operando em uma escola. Os militares enfatizaram que tinham tomado precauções para evitar baixas civis. Enquanto isso, a mídia estatal síria informou que as defesas aéreas da Síria foram ativadas em resposta aos ataques israelenses próximos à capital, Damasco, após ataques anteriores. Bem, aqui uma foto curiosa, publicada pelo ined.com. A foto mostra o chefe do Estado-Maior de Israel, Herzir Halev, em sua mesa, com um infográfico ao fundo, apresentando uma imagem do líder do Hamas, Iaia Singuar, com um ponto de interrogação sobre o rosto. As autoridades de defesa disseram que não há informações concretas sobre o paradeiro de Iaia Singuar e nenhum ataque direcionado recente foi relatado em áreas onde se acredita que ele estivesse. Porém, o líder do Hamas está desaparecido, segundo Israel. No sábado, a Uarabia, com sede na Arábia Saudita, relatou que Singuar mudou sua localização em Gaza após o assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Azalá, em Beirute. O relatório também afirmou que o Hamas ajustou seus protocolos de segurança para Singuar e outros líderes nos últimos dias. Mas fica sempre a questão, como Israel conseguiu estupendos ataques com alvos bastante importantes, que, via de regra, estavam muito bem escondidos, fica então aí a dúvida se Iaia Singuar também foi atingido em um desses ataques. Outros dizem que ele deve estar muito bem em alguma mansão no Catar. Vamos aguardar, vamos ver se o homem aparece. Já o ministro de Defesa, Yoav Galante, que estava presente também no centro de comando da Força Aérea durante os ataques de domingo, disse que a capacidade militar de Israel em atacar sete frentes quase simultaneamente fala muito sobre sua força. Galante disse, estamos mirando nos tentáculos do Irã, que estão espalhados pela região. Então foram, de fato, quatro ataques em quatro frentes, em quatro países, ou melhor, em três países e também na faixa de Gaza. Mas aqui Galante fala em outros três ataques, junto com os quatro mais importantes. Ou seja, foram abertos sete frentes de combate desde domingo, o que parece ser muita coisa. Então esses outros três provavelmente são contra lideranças específicas, alvos muito específicos. Pode ser tanto do Hamas ou do Hezbollah, mas, seja como for, Galante disse que é uma resposta ao Irã, às várias pernas, aos vários tentáculos do Irã na região. Ele também elogiou as capacidades de longo alcance das IDFs, dizendo que esses ataques enviaram uma mensagem clara para aqueles que buscam nos prejudicar. Israel cobrará um preço alto e nós estamos falando sério. O custo de atacar Israel pode ser visto por qualquer um hoje nas telas de celulares e televisões pelo mundo, disse Galante. Também aqui, novamente, outro forte recado ao Irã. Se vocês não sabem como Israel reage, vejam aí nas telinhas dos celulares. Isso é o que está nas entrelinhas de Galante aos pulás, aos ayatolás do Irã. Bem, sobre as pequenas incursões das tropas israelenses ao Líbano, pequena até o momento, mas, claro, ela pode ser progressiva. Mas, até o momento, o que se sabe é que os ataques são localizados e direcionados contra tropas do Hezbollah no sul, como disse no começo do vídeo. Esses alvos estão localizados em vilarejos próximos à fronteira e representam uma ameaça imediata às comunidades israelenses no norte de Israel, acrescentaram militares hoje ao Deimel. Bem, para fechar aqui uma informação curtinha, mas bastante importante, publicada por Hal Turner, ele mostrou aqui um infográfico com nenhum voo, nenhum avião sobrevoando Israel nesse momento, ou no dia de hoje. Ele diz que Israel anunciou que todo o espaço aéreo do país estará fechado, estaria fechado desde as 5 horas da manhã, horário de Jerusalém, dessa terça-feira. Bem, especula-se que Israel, diz Turner, lançará um ataque aéreo de mísseis massivos e espera ser também duramente atingido. Este pesado ataque pode ser ao Líbano, à Síria, mas também é possível que seja ao Irã, diz Hal Turner. Vamos aguardar. Situação realmente tensa, começamos desde a morte de Nazalá, desde que Nazalá foi eliminado, uma nova escalada no Oriente Médio. E Estados Unidos e França, como dissem, temem que isso leve a uma guerra total. Bem, vamos aguardar. Aqui, vários veículos de comunicação estão dando agora também com destaque, minuto a minuto, a invasão de Israel ao Líbano. Mas, quando você vai ver, não percebe aquela ação espetacular. São, como disse, pequenos ataques na fronteira sul do Líbano. Rezemos, porque a paz, de fato, meus amigos, está por um fio. Eu digo a paz no mundo todo, porque podemos, sim, eventualmente, a partir desses ataques, entrarmos na tão falada terceira G. Para terminar, tenho dois abracitos para mandar. Um para o Diego Marinho. Ele tornou-se membro do canal e pediu um abracito. Manda um abracito para mim, professor. E outro abraço, outro abracito imenso, não é para uma pessoa, é para uma cidade, a cidade de Indaiatuba, onde esse canal também tem muitos amigos. Um imenso abraço, Indaiatuba. E, certamente, você quer saber quantas pernas tem uma aranha, não é? Bem, lá em Israel, em alguns redutos das forças de defesa de Israel, disse a boca pequena que a aranha, no momento, tem apenas uma perna. É, mas, no geral, são oito pernas. Até depois, se Deus quiser.